Eu roubei esses versos como quem rouba o pão Com a mão urgente, com urgência no coração Eu contei histórias, inventei vitórias Como quem tem preguiça, como quem faz justiça Com as próprias mãos Eu roubei quase tudo que eu tenho só pra chamar sua atenção Quando cheguei em casa, vi que lá morava um ladrão Eu perdi quase tudo que eu tinha A paz, a paciência, a urgência Uma noite interminável numa sala escura Sentindo senhores, sensores, sem poder de censurar O ruído dos motores numa sala de tortura Senhoras, senhores, sensores, sem talento Nunca mais saiu da minha boca o gosto amargo da palavra traição Nunca mais saiu da minha boca nenhum elogio a nenhuma paixão Uma noite mal dormida, um país em maus lençóis Sensores, sem censura, cem por cento de nada Não é nada, é muito pouco Sem sono, sem censura, cem por cento de nada Não é nada, não é nada É muito pouco